Qual o seu nome? Felipe Bispo. Felipe, como é que você chegou no Força Jorge? Vida toda destruída, todas as áreas. Quando criança, aonde começou as minhas lutas, o meu complexo, sofri um abuso por um conhecido próximo da família. Cresci revoltado, não respeitava ninguém. Aos 11 anos, conheci a criminalidade. Ainda adolescente, comecei a dar meus primeiros tragos na maconha, cheirei a primeira cocaína, fui me aprofundando, fui ganhando responsabilidade com o crime. Foi aonde que eu buscava preencher meu vazio em baladas, noitadas. Para frequentar as casas noturnas, eu até falsificava meu RG para conseguir entrar, buscando preencher esse vazio. Cada vez mais que eu buscava, mais vazio eu tinha dentro de mim. Aí, bispo, foi minha terceira overdose. Foi o fundo do poço. Uma semana antes desse vídeo, eu fui parar no tribunal do crime, que eu tinha me derramado com a droga da boca de fumo, fui parar no tribunal, eu e um comparsa meu. Esse comparsa, no tribunal, foi morto. Quando eles foram atirar em mim, puxava o gatilho, puxava o gatilho e não saía bala. Aí, eles ficaram revoltados, me agrediram, me jogaram no meio do mato, achando que eu estava morto, de tanto eles me baterem. Quando eu cheguei em casa, eu tinha o costume de chegar na minha casa, abrir a porta do quarto da minha mãe, avisar, mãe, cheguei. Quando eu abri a porta, minha mãe estava de joelhos orando. Isso era quatro horas da manhã. Bispo, aí foi onde eu conheci o trabalho da FJU. Conheceu como? Alguém te chamou? Sim, senhor, um obreiro. Um ano lutando por mim, um ano me chamando. Toda vez que esse obreiro chegava na minha casa, eu trancava as portas e me escondia debaixo da cama, para ele não me encontrar. Aí, ele via que não tinha ninguém ir embora. Isso durante um ano, bispo. Aí, teve um dia que não teve como escapar, né? Ele fez esse processo, entrou na minha casa, viu que não tinha ninguém e fingiu que foi embora. Eu falei, opa, foi embora. Aí, eu saí, ele, ahá, tio, peguei, estava escondido, né? Aí, foi na onde que não teve escapatório. Eu tive que ir. Foi nesse dia que Deus falou comigo. Uma palavra, bispo. O bispo que fazia a reunião, falou, a partir de hoje, a sua vida vai ser outra. Foi na onde aquela palavra entrou e eu comecei a minha caminhada na fé. O meu primeiro domingo, não esqueço, bispo, na igreja. Que eu estava na primeira fileira, na primeira fileira da igreja, assistindo o culto. Quando acabou o culto, o pastor deu um amém. Eu olhei para o fundo da igreja. Os bandidos do tráfego estavam realmente me seguindo para ver se eu estava na igreja. Aí, eu fui embora, no meio da estrada, um me parou e falou assim, nunca mais sai desse caminho, porque se você voltar, aqui fora a gente te pega. Aí, foi onde que eu decidi fazer um desafio com Deus. Me lembro como se fosse hoje. Eu já estava um mês, e na igreja, buscando. Cheguei na igreja, uma terça-feira à tarde, revoltado, com a minha Bíblia na mão, e toquei no altar. Desculpa pela forma que eu falava, hoje eu sei que é falta de temor. Eu chegava falando diante de Deus, olhando para o nome de Deus, ó cara, se você está aqui, muda a minha vida. Não aguento mais, porque eu estava sendo seguido, eu estava sendo perseguido, minha família sendo ameaçada. Foi onde que Deus ouviu a minha oração. E o pastor até se assustou quando eu falei isso. Ele correu, veio e falou assim, você quer mudar a sua vida? Eu falei assim, senhor. Ele falou, você batiza nas águas. Se entrega de verdade, é isso que está faltando. Foi onde que eu me batizei. Naquela terça-feira, eu me entreguei para Jesus. Eu decidi, até tem a foto, o bispo, quem olha, não reconhece. Aí foi onde eu me batizei, me entreguei, decidi, comecei a vir me buscar aos domingos, quarta, fui me entregando. Aí, através do trabalho da FJU, hoje, eu vejo os jovens, dá uma alegria, bispo, porque quantos jovens estão como eu estava um dia. E eu tenho esse prazer de levar para esse jovem aquilo que eu recebi um dia, que é o Espírito Santo. Foi onde eu encontrei a verdadeira alegria, onde eu fui cheio de paz. Eu não preciso mais da bebida, não preciso mais das drogas, não preciso mais de relacionamentos. E hoje, você faz o quê? Hoje eu sou pastor. Eu sou ganhador de almas. Sim, senhor. Como é ser pastor? É uma alegria imensa, bispo. Não tem dinheiro que pague essa alegria que há dentro de mim. Inclusive, eu era empresário, eu tinha meu próprio negócio. Depois que você se converteu, eu estava prosperando. Sim, senhor, eu estava prosperando. Eu estava ganhando dinheiro, eu estava me mantendo, eu ajudava a minha mãe. Aí, veio esse desejo de servir a Deus, de largar tudo. Não olhei para nada, bispo. Falei, eis-me aqui, senhor. Estamos aí, bispo, até hoje. E se arrepende? Não, senhor. Não, senhor, não arrependo. Como é que é o seu dia a dia? Bispo, meu dia a dia é muito feliz. Eu acordo, abro a igreja, vou falar com Deus. Quando as pessoas chegam, eu todo dia vi esse pensamento na minha cabeça, da onde o senhor me tirou, hein, Deus? Da onde o senhor, olha onde eu estou, levando para outras pessoas aquilo que o senhor me deu um dia. Esse é meu dia a dia. E o que você fala para esses jovens? Para todos eles? Está esperando o quê? Para vir para esse lugar maravilhoso? Deus te abençoe, muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado.